Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando quem nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se vocês estão nos assistindo e têm dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito de família, previdenciário, imobiliário, mande a sua pergunta para nós. Também questões relacionadas a empreendedorismo, como abrir uma empresa, dúvidas de imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no e-mail consumidor em pauta, arroba tv.com.br ou também pode mandar um WhatsApp bem rapidinho ali pelo DDD 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre direito previdenciário, um tema que gera muitas perguntas aqui no programa e quem está conosco hoje é um especialista no tema, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Seja muito bem-vindo. Olá, João. Uma satisfação estar de volta aqui na TVR, no Consumidor em Pauta. Estive afastado alguns dias por compromissos pessoais e é muito bom voltar. E eu já quero iniciar o programa, João, fazendo um link com as matérias que são abordadas aqui no Consumidor em Pauta, porque tu referiste imposto de renda. E aí eu me lembrei de uma questão que é muito importante e que os nossos telespectadores precisam ficar atentos. Agora, em janeiro, fevereiro, nós tivemos o pagamento dos precatórios. Os precatórios federais foram colocados em dia, então muitas pessoas com ações judiciais receberam os seus atrasados, que são pagos através de precatórios. Esses precatórios pagos agora nesse ano, obviamente, não precisam ingressar na declaração de imposto de renda que vai ser feito agora. Porém, porém, é muito importante chamar a atenção daqueles segurados que receberam os seus precatórios no ano de 2023. O valor dos precatórios, o valor dos RPVs, das requisições de pequeno valor, mesmo que não houve a tributação no saque, no recebimento desses valores, elas devem integrar a declaração de imposto de renda anual. Então, eu aconselho. E tem uma maneira específica para declarar esses valores. Então, é muito importante que o senhor, a senhora que teve uma ação judicial e que recebeu os seus atrasados no ano de 2023, procure um profissional, um contador da sua confiança para fazer a declaração desses valores. Esses valores devem integrar a declaração de imposto de renda. Sou pena de problemas muito sérios, multas, enfim. Bom, não vou entrar nessa área porque não é a minha, mas é importante fazer essa ressalva e trazer essa informação aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Luiz Gustavo. E, realmente, lá no escritório, muitas pessoas da Malha Fina geralmente vêm dessas questões de questões judiciais, de recebimentos, né, que acabam não declarando e depois vem o fisco e cobra, e cobra com multa ainda. Bom, então, já vamos começar o programa com uma pergunta de um anônimo. Gostaria de saber se posso me aposentar com problemas de coluna sou MEI desde 2012. Vamos lá. Essa pergunta, ela traz duas questões importantes. Primeiro, microempreendedor individual, o MEI. O cidadão que tem um MEI, que contribui para o INSS todos os meses, ele está protegido para o recebimento de benefícios por incapacidade. Aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-doença, que é hoje o benefício pela incapacidade temporária, aposentadoria por idade, tudo isso está englobado, essa proteção toda está englobada naquele pagamento mensal que é feito pelo microempreendedor individual. Essas contribuições do MEI, elas só não podem ser computadas se o cidadão vai querer buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição. Não é esse exatamente o nome que é trazido hoje pela lei, mas para fins de compreensão. Então, se o senhor, se a senhora contribui como MEI, essas contribuições são válidas para benefício por incapacidade e para aposentadoria por idade. Elas não são válidas para aposentadoria por tempo de contribuição. Aí é necessário fazer uma complementação. Dito isso, vamos ao caso da pergunta. Problema de coluna, em seja a concessão de uma aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, não. Ou melhor, depende. Ah, vou gostar mais da segunda resposta, né? É, depende. Por quê? O que eu quero dizer, João, quando eu digo não, é que não existe nenhuma, mas nenhuma doença que por si só enseja a concessão do benefício. Ah, mas eu tenho um câncer, não dá direito a aposentadoria? Não. Depende, na verdade. O segurado, ele tem que comprovar que esta doença gera uma incapacidade laboral. Se o nosso telespectador, que tem problema na coluna, comprovar que esta doença gera uma incapacidade, bom, fará jus ao benefício. Se a incapacidade for considerada temporária, fará jus a um auxílio-doença. Se a incapacidade for considerada total e permanente, fará jus à aposentadoria. Então, é sempre importante nós deixarmos muito claro, não é a doença em si que gera a incapacidade, que gera o direito ao benefício e sim a incapacidade. Tanto isso é verdade, que eu posso ter uma doença que surgiu no momento em que eu não estava pagando INSS, mas a incapacidade surgiu depois e aí o segurado faz jus ao benefício, faz jus ao seguro. Porque o que importa não é, eu insisto, não é a doença e sim a incapacidade laboral. E fica aqui meu alerta, né, porque tem muitas microempreendedores que eles acabam deixando para, de segundo plano, o pagamento da guia do MEI. E isso acaba depois, quando precisar, uma questão dessa, né, de uma aposentadoria, a pessoa acaba não tendo direito depois, né, então é um benefício bem importante que as pessoas têm que ter atenção e mantém em dia. João, talvez eu atrapalhe um pouco na sequência das perguntas, mas eu não consigo, eu não consigo silenciar quando tu traz um tema desses. Por quê? João, é muito importante chamar a atenção dos nossos telespectadores para a importância da contribuição previdenciária. Eu sou entusiasta da previdência pública. Claro que o INSS, a aposentadoria que advém do INSS, muitas vezes, ela não vai ser suficiente para manter o cidadão lá na sua idade avançada. Porém, ela é uma importante fonte de renda para aquele trabalhador que, muitas vezes, só terá a aposentadoria. E muitos contribuintes só se dão conta da importância do INSS quando precisam de um benefício por incapacidade. Quando o seu cônjuge morre e vai buscar uma pensão por morte e não tem direito. Então, é muito importante contribuir para o INSS. E hoje nós temos uma possibilidade, João, de uma contribuição de 5% sobre o salário mínimo. É muito barato ter a proteção previdenciária. É muito barato e vale muito a pena. Qual é o rendimento, por exemplo, João, que vai te trazer uma renda de um salário mínimo para o resto da vida, a partir da aposentadoria, pagando 5% por 15 anos? Nenhuma. Então, se informe, senhor ou senhora, se informe a respeito de como é possível fazer as contribuições previdenciárias. Para aquele que é empregado com carteira assinada, o desconto é automático. Para quem não é, procure a orientação de um advogado. É muito importante e vale muito a pena. E com a questão do aumento da expectativa de vida das pessoas, vai fazer mais importante ainda esse valor de benefício lá na frente. Bom, temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. Sou pensionista do pai. Ele era economista e professor da PUC. Meu provento está defasado. A Previdência colocou ele como ferroviário. Tem alguma coisa que eu possa fazer para mudar isso, doutor Gustavo? Bom, primeiro, a concessão de um benefício e a especificação de uma atividade de ferroviário, lá no momento da concessão, provavelmente se trata de um mero erro formal, sem qualquer implicação na concessão do benefício. Essa não é uma preocupação. Agora, na tua pergunta, o que me preocupa um pouquinho são algumas informações que eu consigo obter. Primeiro, a senhora refere que é pensionista do pai. Se a senhora for maior de idade, mais de 21 anos, na verdade, quando se perde a qualidade de dependente, eu imagino que essa pensão esteja sendo paga porque a senhora, a nossa telespectadora, foi considerada como incapaz ou nos moldes da lei inválido. Senão, o filho maior não recebe pensão do pai a partir do momento em que atinge 21 anos. Atingiu 21 anos, perde o benefício previdenciário, a pensão paga pelo INSS. Então, provavelmente, tem que se verificar essa situação. No que diz respeito à redução do valor, o que eu acredito que esteja acontecendo é uma redução de valor em relação ao salário mínimo. Quando a senhora começou a receber a pensão, recebia, por exemplo, 4 salários mínimos. Hoje, recebe 3. Se a relação for com o salário mínimo apenas, não há nada a ser feito. Porque eu não posso buscar que o cidadão, após a concessão do benefício, volte a receber em número de salários mínimos aquilo que recebia lá no início. Isso não é possível. Agora, tratando do caso concreto, é possível ou não a revisão do benefício? Aí eu não consigo responder. Por quê? Só com esses dados não tem como saber se tem ou não tem revisão. Pensem comigo. Revisão de benefício só existe em duas situações. Número 1. Quando o benefício foi mal concedido. Eu só posso revisar aquilo que não foi concedido corretamente. Se foi concedido corretamente, eu não tenho nenhuma revisão a ser feita. Aí surge a possibilidade número 2. Se ao longo do tempo não foi aplicado ou não foram aplicados os reajustes corretos. Mas aí, para saber disso, se existe uma possibilidade de revisão da concessão ou depois dos reajustes, preciso ter acesso ao processo em si. Sem essas informações que estão lá dentro do processo, não é possível. Então procure um advogado da sua confiança, leve lá o processo ou ele pode solicitar a cópia do processo no INSS e aí sim será possível uma resposta adequada. Bom, a conversa está muito boa. Ótimos esclarecimentos, doutor Luiz Gustavo. Mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Fiquem com a gente. Já, já voltamos. Bom, eu falei que era rapidinho, então já estamos de volta. Sempre lembrando para você que nos assiste que o programa é um programa de muita utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, previdenciário, imobiliário, questões relacionadas a empreendedorismo, como abrir uma empresa, questões sobre imposto de renda, mande sua pergunta para nós no e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp, dd051-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário e quem está conosco hoje é o doutor Luiz Gustavo, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é do senhor Paulo. Meu filho faleceu no início do ano e não tinha descendentes. A minha esposa e eu podemos solicitar pensão por morte junto ao INSS? Se o senhor e a sua esposa dependiam economicamente do seu filho, sim. Porque a linha dos dependentes, segundo a lei previdenciária, ela estabelece o seguinte. O cidadão, primeiro, o seu filho tem que ser segurado do INSS, ou tinha que ser segurado do INSS no momento do falecimento. Se ele estava contribuindo para o INSS e falece, abre-se, então, a possibilidade de pensão. Mas a pensão, primeiro, ela é devida aos filhos, esposo, esposa, esses, companheiro, companheira, enfim, esses estão numa mesma linha para fins de pensão. Os pais, eles vêm na classe 2. Nós temos a classe 1, filhos, esposa, esposo, companheiro, companheira. Agora, os pais estão na classe 2 e só recebem se não houver os da classe 1. Só que os da classe 2, onde estão os pais, esses precisam comprovar a dependência econômica. E não precisa ser uma dependência plena. Ou seja, o senhor não precisa provar que não tinha renda. Não, não é isso. O senhor precisa provar que, de alguma maneira, o senhor dependia economicamente do seu filho. Se ele lhe ajudava mensalmente, se ele contribuía para as contas da casa, para o sustento do senhor e da sua esposa, a resposta é afirmativa. O senhor tem direito à pensão. Agora, no caso dos dependentes da classe 2, que é onde o senhor se encontra, é necessária a prova da dependência econômica. Então, se o senhor conseguir provar, sim, o senhor terá direito à pensão por morte. E, doutor Luiz Gustavo, isso é possível na via administrativa ou é só a via judicial? É possível na via administrativa. Eu diria que não é provável. É, tá. Mas é possível, é possível. Agora, João, o INSS é o maior réu do país, um dos maiores réus do país. É aquele que mais tem processos contra si, tramitando na justiça brasileira. Não é à toa, não é à toa. Agora, tudo que a justiça concede está na lei. Ou é uma interpretação feita a partir do que está na lei. Então, também deveria conceder na via administrativa. Aliás, eu acho, eu ia usar um outro termo, mas não vou usá-lo. Eu acho uma desinteligência muito grande dos nossos administradores, do poder público em si, não dar uma atenção para isso, para evitar a judicialização, João. Porque tudo é poder público. O INSS e o poder judiciário. Ora, eu tenho uma autarquia indeferindo uma série de pedidos de benefícios que depois são concedidas pelo poder público. Quem está gastando? É o poder público. É o poder público que movimenta a máquina do INSS, é o poder público que movimenta a máquina do poder judiciário. E nós temos isso, gastando dinheiro público que poderia ser investido na estrutura do INSS para conceder mais adequadamente os benefícios na via administrativa. Mas, enfim. Mas, assim, uma pergunta. Não sei se tem esse número, né? Mas o percentual de benefícios negados e o percentual de benefícios que entra na justiça. Será que o administrador não faz a conta? Ah, menos da metade entra na justiça e ainda vale a pena. João, há uma série de fatores. Mas eu poderia te dizer o seguinte, eu não tenho os números exatos. Mas eu te diria que dos processos que vão a juízo, depende muito do benefício também que se está buscando. Auxílio-doença, aposentadoria, enfim, pensões. Eu te diria que em torno de 70% dos processos que ingressam em juízo são concedidos. Ou seja, o problema está onde? Lá na via administrativa. Mas eu não estou aqui dizendo que a culpa é do servidor do INSS. Não. O servidor do INSS tem que seguir aquilo que está posto em lei. Ele só pode fazer aquilo que está posto na instrução normativa, inclusive. Que regulamenta lá a atuação dele. O que nós precisaríamos fazer é de olhar seriamente para essa questão da judicialização. A judicialização, ela não beneficia a ninguém. A ninguém. Então nós temos que entender o seguinte, por que que nesses casos aqui a justiça tem o entendimento X e o INSS na via administrativa já não passa a adotar na via administrativa isso? Então é analisar racionalmente essa questão. Mas infelizmente esse cálculo que tu referes, ele não é feito. Ele não é feito. E aí cada vez mais o que nós temos? Judicialização. Bom, temos a pergunta de uma telespectadora anônima. Meu companheiro de 10 anos faleceu. Vivemos juntos durante esse tempo, mas ele nunca se separou formalmente da esposa. Agora, quando eu fui pedir a pensão por morte, descobri que essa esposa havia solicitado esse benefício e que eu não teria direito a ele. Como pode isso? Eles não viviam juntos há pelo menos 15 anos. Temos alguma coisa que eu possa fazer? Isso acontece muito. Mas vamos lá. Como é que se prova o casamento? Através da certidão de casamento. Se a ex-esposa e o falecido não dissolveram o casamento formalmente, ela continua com a certidão de casamento. E ela é válida. Apresentou o INSS, está resolvido o problema. Porém, houve a separação de fato. Eles romperam a relação com uma separação que foi só de fato. Por que de fato? Porque não foi regularizada. A separação de fato impede que a ex-esposa receba a pensão. Está errada a concessão para a esposa. Porém, o INSS não tem como saber que ela se separou de fato do falecido. Agora, a senhora, que é a companheira, poderá requerer a sua pensão junto ao INSS e provar a separação de fato. Se a senhora provar que a senhora vivia em não estável com o falecido e que ele havia se separado de fato da ex-esposa, cancelar-se-á a pensão dela e iniciar-se-á o pagamento para a senhora. Mas isso tem que ser comprovado. O INSS não tem como saber disso porque se ela apresentou a certidão, a certidão é válida. Então, isso tudo é possível. Então, a senhora precisa, primeiro, comprovar que vivia com ele, com o falecido, e comprovar que a outra, a ex-esposa, já havia se separado dele. E mais, provar que a ex-esposa não recebia nenhuma ajuda do falecido. Porque senão ela também terá direito e aí vocês vão dividir a pensão. Mas a senhora tem direito a receber a pensão. Disso eu não tenho dúvida. A questão é apenas levar ao INSS a comprovação disso tudo. Bom, temos aqui a pergunta do Josias. Recebo auxílio-doença há alguns anos. Agora quero me aposentar. Gostaria de saber se posso continuar recebendo o auxílio junto com a aposentadoria. Não, Josias, não. Se tu estás recebendo auxílio-doença para que tu te aposente, o INSS vai cancelar o teu auxílio-doença e vai te conceder uma aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. Porém, preste muita atenção. Não só o Josias. Todos que estão me assistindo nesse momento. Hoje, e a frase é um pouquinho dura, mas hoje, o segurado com direito à aposentadoria, ou seja, o segurado incapaz para toda e qualquer atividade, é mais barato para o INSS do que o segurado com auxílio-doença. Mais barato? Como assim? Nós temos preço agora? Não. É para que o senhor e para a senhora entenderem. O valor de uma aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, pode ser menor que o valor do auxílio-doença. Acreditem. Isso foi trazido pela reforma da Previdência. Alguém que está temporariamente incapaz para o trabalho, recebe 91% da média das suas contribuições. Alguém que está total e permanentemente incapaz para o trabalho, ou seja, com uma gravidade maior, pode receber 60% da média. Então, tomem muito cuidado quando pensarem em impedir a transformação do auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. Isso é muito sério. Pode reduzir o valor do pagamento mensal. Mas para ter direito à aposentadoria por invalidez, o que precisa comprovar? Incapacidade total e permanente para qualquer atividade. Se esta for a situação do nosso telespectador, ele pode pedir, porém, antes, verifique qual será o valor dessa aposentadoria para não ter uma desagradável surpresa. Só quem vai ter essa surpresa desagradável é quem não assiste o Consumidor em Pauta, porque está aqui bem avisado o doutor Luiz Gustavo. Tem aqui a pergunta da senhora Natália. Contribuo há 10 meses para a Previdência e agora não vou ter condições físicas de continuar trabalhando. Posso pedir aposentadoria por invalidez? Depende. Depende. Depende da doença. Depende se antes dessas 10 contribuições, a senhora teve outras lá no passado. Por quê? Como regra, como regra, o cidadão precisa ter 12 contribuições mensais para ter direito aos benefícios por incapacidade. 12. Isso é a regra. Se tinha contribuições lá atrás, poderá somá-las. Pode. Mas tem que ter no total 12 contribuições. Se não tiver 12 contribuições, em tese não tem direito ao benefício. A não ser que a incapacidade advenha de uma daquelas doenças inseridas numa lista que é de tempo em tempo, eu diria anualmente, mas ela não é. De tempo em tempo, ela é atualizada pelo governo. Por exemplo, o câncer, ranceníase, algumas doenças, elas não exigem 12 contribuições mensais. Mas como regra, o cidadão precisa pagar 12 contribuições para aí, a gente chama de carência isso, para aí ter acesso aos benefícios por incapacidade. Então, no seu caso específico, seriam necessárias mais duas contribuições. Aí sim, a senhora, se conseguir comprovar a incapacidade para o trabalho, terá direito ao benefício previdenciário. Doutor Luz, o último minutinho, tem só uma pergunta, mas uma resposta um pouco mais rápida, que é do seu Tadeu. Sou casado e tenho um filho menor de idade. O meu pai é meu dependente, pois é inválido. Caso eu venha a falecer, como ficará a pensão por morte? É aquilo que eu falei na resposta anterior. na questão dos dependentes, nós temos escalas, classes. O filho está na classe 1, o pai na classe 2. Nesse caso específico, quem vai receber a pensão é o seu filho, e não o seu pai. Bom, acho que vai, não sei se vai dar mais uma aqui. Do seu Augusto, gostaria de saber como faço para aumentar a minha contribuição para o INSS, e conseguir no futuro, uma melhor remuneração na aposentadoria, trabalho de carteira assinada. Seu Augusto, procure um profissional que faça um planejamento previdenciário para o senhor, eu não tenho como lhe responder. Pode ser que o senhor aumente a contribuição para o teto e não vale a pena. O senhor precisa de um planejamento previdenciário, tá bom? Então procure um profissional que possa fazer esse planejamento para o senhor. E termino, mandando um grande abraço para o meu querido, João Carlos Machado Filho. Não sei se ele está me boicotando, que quando eu venho aqui no programa ele não está, mas enfim, fica meu abraço para o meu querido Machado. Muito obrigado, Luiz Gustavo, pela excelente participação, pelos conhecimentos, e agradecer a nossa qualificada audiência, e também mando desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho